Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG WalkerCraft aqui, trouxe mais vídeo É o seguinte galera, como vocês podem ver Estou aqui novamente no Sky Mini Games né Dessa vez vou jogar aqui mais uma pastinha da Sky Royce E mano, primeiramente quero pedir desculpa pra vocês aí tá Pelo tempo que eu tô aqui Sem gravar vídeo aqui no canal galera É porque infelizmente eu não tava muito bem pessoal Não tava me sentindo muito bem né Eu tava meio que doente, tá ligado? Aí eu fiquei quase uma semana assim galera A última vez que eu postei vídeo pra vocês se eu não me engano foi Semana passada né Foi na quinta-feira que eu tinha postado dois vídeos pra vocês Então mano, espero que vocês entendam aí tá Por motivo aqui de saúde e tal Eu parei de gravar aqui Mas enfim galera Agora eu tô um pouco melhor né Eu não tô 100% mas eu tô um pouquinho melhor E eu tô em condição hein galera de gravar vídeo aqui pra vocês Beleza? E como vocês podem ver Esse cara que tá bem atrás de mim E aí parceiro, beleza? É um tal de Pedro Bloch E é isso aí mano Fala aí, deixa eu falar com ele aqui Fala aí Beleza? Escrever aqui pra ele Tirar um print aqui com ele galera Rapidinho antes de iniciar a partida Vamos lá parceiro, vamos lá, vamos lá Vamos lá, beleza Vamos lá parceiro Caraca, vai logo parceiro Já foi? Deixa eu perguntar aqui já Perguntar já? Beleza galera, acho que já foi já Mas enfim Valeu parceiro, tamo junto Escrever aqui Tamo junto Beleza, já foi galera Agora vamos entrar aqui na partida da Skyward de boa né E vamos ver se a gente consegue ganhar aqui Beleza galera, voltei aqui no negócio Você pode ver, cai aqui no mapa vilarejo Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa galera Beleza Tomara que o servidor não esteja lagado né Ih galera, pelo jeito tá né Já vi ali pela Pela contagem ali no chat Ai meu Deus do céu galera Ai não velho Caraca galera Será que vai continuar assim? Meu Deus, tomara que não Calma aí mano Calma aí, calma aí, calma aí E também hoje não tô jogando com Com conta fake não galera Os malucos dedeve vai me focar pra caramba né Mas enfim Vou tentar ganhar do mesmo jeito E também porque eu tô com saudade de jogar com a minha skin né Beleza, ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Olha a porção galera Caraca Eu tava esperando pra porção Pegar em mim velho Nossa mano Calma aí galera Deixa eu pegar esse aqui rápido Porque se não Já viu né Nossa Ah mano, que isso? Aqui galera, eu tô sentando Caraca Nossa velho Mano Mano Vai pro void Beleza mano Já foi galera Nossa velho Caraca Calma aí galera Meu Deus Que susto velho Mano, mano Que isso velho Que isso velho Caraca galera Mano, serviram Nossa velho Que doido Meteu o pé daqui galera Sabia que ia vir o maluco atrás de mim aqui Ai velho Eu não tô mais ali E o maluco tá me combando galera Caraca, servidor tá muito lagado velho Percebi Ai meu Deus do céu Bom que tá vindo aqui galera Caraca velho Quando o servidor fica bugado assim Fico com medo de morrer galera Por causa do lag Mano Ih, é sempre eu que morro velho No PVP lagado é sempre eu que morro galera Caraca mano Calma aí velho Meu Deus do céu É sempre eu que morro no PVP lagado Caraca velho Calma aí mano Deixa eu vir por aqui Nossa velho Ele ainda tá atrás de mim Vixe essa calça Vou meter o pé Calma aí Só pra né Só pra ele não me matar Tão rápido assim E eu poder Ah, mentira velho Caraca Que maluco desgraçado galera Mano Como é que ele conseguiu me acertar velho Eu tava distante dele galera Caraca mano Deve ser o lag O lag do servidor Deve tá falando que eu contava aqui ó Duvido que não Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui Como vocês podem ver Na última partida A gente acabou morrendo né Mas enfim Fazer o que Vamos pegar as nossas coisas aqui do baú Beleza Desequipar Pegar as coisas aqui desse baú também Galera Ainda não tô 100% tá Então de vez em quando Se eu torcer no meio do vídeo Ou algo do tipo assim Me desculpa aí tá E é isso aí mano Calma aí Deixa eu pegar Pegar Essas coisas aqui né Calma aí Deixa eu tentar acertar Umas flechas aqui naquele cara Parceiro morre Nossa Eu não tô com 100% Ai meu Deus do céu Olha só galera A situação velho Ah mano Vou meter o pé daqui Vou meter o pé daqui O mais rápido possível Calma aí Ficou o medo dele De tacar ovo Enquanto eu estiver roxando Deixa eu tentar matar ele Antes disso Eu vou matar esse cara na flechada Se você evitou a cooperar comigo né Calma aí galera Nossa velho Calma aí Calma aí Eu vou ir pro fist logo mano Beleza Ali Tem maluco ali embaixo Vou tentar Ai meu Deus do céu Ele vai me derrubar Caraca mano E o outro ali tá Tá combando ele galera Vou vir aqui Nossa velho Nossa mano Nossa velho Ai não Nossa eu vou Vou sentar uma flecha nele galera Vou sentar uma flecha nele Sentar uma flecha nele Vou matar ele agora Matar 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 Caraca eu tô combando o maluco na parede galera Meu Deus do céu Eu combi esse cara na parede Ai meu Deus do céu Agora eu vou morrer Ai não Caraca Que doido mano Vocês viram Comer o maluco na parede O maluco ficou todo Todo paradão Caraca mano Acabou que veio outro Acabou me tacando o maluco na parede galera Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Cai aqui na próxima partida E vamos ver se vocês conseguem ganhar galera Não tinha uma partida Como vocês puderam ver Eu acabei morrendo né Eu tinha combado o maluco na parede Só que depois eu acabei morrendo né Mas enfim Fazer o que Bora tentar roxar pro fish De boa Beleza Pegar as coisas daqui É não veio muita coisa boa né Mas né Pelo menos veio uma porçãozinha de regen Já pode ajudar E é isso né mano Beleza Vamos pegar as coisas aqui Desse baú também Beleza Porção de speed Já vai ajudar galera Ataca na gente já Tá ligado Já sai roxando Vem aqui ó Já roxa Chegar no fish antes dos caras Tentar né Pelo menos Tomara que ninguém me taque bolinha Beleza Cheguei aqui Pegar as coisas do baú Beleza Peguei Ótimo Pegar as coisas daqui também Beleza mano Equipe especial Espeitoral Coloca isso aqui Beleza Pega essa porção de speed Na gente galera Começa tacando a gente Pra poder fazer uma espada melhor É claro né Beleza Vai 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 acabar Vai acabar Vai acabar Acabou Aí vem aqui ó Vem Coloca isso aí duas espadas aqui Sharp 2 Beleza mano Eu tenho kit com Que tem a Sharp 2 Mas Eu não usei nessa partida né Porque Eu selecionei o kit rush E foi Ai meu deus do céu Agora esse cara aqui vai tentar me matar Ai meu deus do céu E eu to todo lagado Ou é ele Sei lá Meu deus do céu Não to conseguindo acertar o maluco Sai fora Sai fora parceiro Sai fora parceiro Sai fora 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 Parceiro Calma aí galera Eu vou pôr aquele fist ali Senão Aquele fist não Parceiro As coisas aqui Senão esse cara vai me matar Calma aí galera Tentar acertar umas flechas nele Nunca vou acertar daqui Nossa velho Tem um maluco tretando ali galera Caraca Olha só Nossa velho Não to acertando nenhuma flecha Nenhum deles Vou ficar acertando flecha Daqui neles Se o servidor cooperar né Calma aí galera Deixa eu tentar Matar ele agora Beleza Nossa velho Que mancada Eu só vim aqui e finalizei o cara galera Mas enfim Bora Eu vou ali pro fist galera Calma aí Deixa eu só me equipar Nossa galera Galera Eu to tanto tempo sem jogar Minecraft Que eu to meio lesado Calma aí mano Deixa eu Não Por que eu vou querer poção velho Acho que eu vou ali pro fist Eu vou tentar matar aquele cara galera Matar ele aqui de boa já Beleza 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 Ah mano Mano Não lag 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 não Beleza mano E ganhamos galera Beleza galera Ganhamos GG é nóis Bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Escrever no canal Se ainda não for inscrito E galera Espero que vocês me desculpem Pelo tempo que eu estou sem Postar vídeo aqui pra vocês Não é porque eu não queria É porque realmente Eu estava muito doente Eu estava muito ruim Não estava conseguindo nem ficar em pé Então muito menos Gravar vídeo aqui pra vocês Então é isso aí Espero que Que entendam aí mesmo Que me perdoem E vou voltar galera Normalmente aqui está Com dois vídeos por dia Se eu conseguir E é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui